Sou Marcelo Copelo, estou com Yannis Albanes, que é o presidente da comissão organizadora do concurso de vinho internacional de Tessaloniki, na Grécia. E eu queria ouvir uma declaração do concurso desse ano, que é o décimo primeiro concurso. Yannis, explica a sua declaração. Qual é a sua impressão sobre essa competição? Estamos muito satisfeitos com essa competição, porque temos a participação de muitos testes de vinho. A maioria das vinho testes de vinho são de outros países, não só da Grécia, e isso dá para a competição muito grande reconhecimento. E quantos exemplos temos esse ano? Nós temos 670, aproximadamente 85% de Grécia, e 15% de outros países. E nós temos vinho do Brasil esse ano, não é? Sim, cada ano nós temos. E nós estamos terminando a competição. Nós estamos falando bastante, porque está acontecendo aí no concurso. Dá uma atriz na câmera e mostra. Bom, tchau, tchau, gente. Mostra só como é que está o concurso. Tchau, tchau.